Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o segundo episódio da série de transição capilar que começou ontem aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, vou deixar linkado aqui em cima. Terão vídeos todos os dias sobre transição essa semana, até domingo, então se inscreve aqui embaixo pra você não perder os vídeos. Hoje eu vim conversar com quem tá querendo entrar nesse universo do cabelo natural e não tá entendendo nada. Então, pra quem não sabe o que é transição capilar. Transição capilar, gente, é quando a pessoa quer parar de fazer química no cabelo, quer parar de alisar e quer deixar o cabelo dela voltar a ser natural. Então ela vai fazer a transição do cabelo alisado ou quimicamente tratado, que pode ser também com permanente relaxamento, para o cabelo natural. Lembrando que aqui também se enquadram meninas que passaram anos ou meses fazendo escova ou chapinha diariamente ou periodicamente, porque é comprovado que as fontes de calor também mudam a estrutura do fio. Então se você passou chapinha, escovou durante anos ou às vezes, dependendo do cabelo, por meses, o seu cabelo pode ter mudado a forma dele. Então você também pode considerar que está passando por transição capilar. Eu perguntei lá no Instagram se vocês tinham dúvidas sobre esse tema e surgiram algumas que eu vou responder ao longo dos vídeos da série. E uma das perguntas foi, mas Bru, como eu começo a transição? Gente, você começa a transição a partir do momento que você para de alisar o seu cabelo ou para de usar a química ou a fonte de calor até, né? Então você parou, você começou a transição capilar. Você não precisa fazer mais nada. Só precisa parar de agredir o seu cabelo, de fazer ali a química, tá? A partir desse momento você já está em transição capilar. Certo? Então eu já sei o que é, como começar, mas e agora? Como que eu vou passar por essa transição? Como aguentar esse cabelo indefinido, judiado, com as duas texturas? Gente, existem várias formas. Para ser bem clara e sincera com vocês de início, o seu cabelo em transição, ele não vai ficar bonito, ele não vai ficar definido, não vai ficar legal. É normal, o seu cabelo ele está agredido, ele está com duas texturas, não tem como ele ficar bonito. Você vai ter que dar um jeitinho e aguentar ou cortar de uma vez para passar por essa transição, tá? Então vocês têm que ter paciência. Esse é um momento de muita paciência e muito autoconhecimento também. É um processo muito difícil, não é fácil, tá? Não vou dizer que é fácil, que o seu cabelo vai ficar legal, porque não vai, isso mexe com a autoestima, eu sei como é que é. Então sim, é um momento muito difícil e precisa de um esforço para passar por ele. Então como eu posso passar a minha transição capilar? Eu posso fazer aquelas tranças na go, se você não quer ficar com as duas texturas, você pode fazer isso. Você pode usar texturizações para o seu cabelo ficar todo cacheado. Isso para quem tem paciência, porque eu não tenho muita, então na minha transição, por mais que eu soubesse que eu estava, eu não ia dar conta de fazer isso. Mas quem gosta de fazer, é uma opção, sim, porque aí você disfarça as duas texturas, tá? Eu não tenho nenhum vídeo aqui no canal sobre texturização, porque na verdade eu nunca fiz, mas vocês encontram muito fácil aqui no YouTube. Digita texturização com coquinho, com bigodinho, tem vários tipos, tem até com papel higiênico, tem vários jeitos de fazer com que o seu cabelo fique... A ideia é deixar ele cacheado, mesmo a parte que está lisa, sem usar fonte de calor, tá? Você pode passar babyliss, você pode passar, mas aí você vai entrar naquele quesito de agressão, né? Então se você conseguir fazer sem usar fonte de calor, vai ser muito mais legal. Você pode passar a transição fazendo coque, fazendo penteado, fazendo trança, usando o cabelo preso, alguma forma que dê uma escondida naquelas duas texturas. Além dessas formas, gente, tem a forma com que eu passei a minha transição. Não é a melhor forma? Não é a melhor forma. Mas é uma opção sim, que é você passar escovando ou passando chapinha no seu cabelo. Tem muita gente que achou ruim quando eu falei isso, em um vídeo aí que eu já fiz sobre transição capilar, mas eu defendo a ideia de que a gente tem que passar a transição da forma que a gente acha melhor, com que a gente vai sofrer menos, de uma forma que a gente se sinta confortável. Como eu disse, não é fácil. Não é fácil aguentar os julgamentos das pessoas, os olhares tortos, o nosso cabelo se sentindo, a gente se sentindo feia porque o nosso cabelo tá feio. Nada disso é fácil. Então se eu puder minimizar esse sofrimento de alguma forma, e eu quiser passar a minha transição escovando, eu posso. É uma opção. Mas é uma opção que vai te trazer danos. O seu cabelo vai ficar danificado porque você escovou o seu cabelo durante a transição. Mas não deixa de ser uma opção. Então se você optar por isso, tenha em mente de proteger ao máximo o seu cabelo, usar sempre proteção térmica quando você for escovar. Já começar o cronograma capilar, isso na verdade independente de você escovar ou não, já é legal começar pra quem tá em transição, pra minimizar os danos daquela fonte de calor. E como eu falei agora, cronograma capilar. Uma grande dica da transição capilar é já comece a cuidar do seu cabelo. Hidrate ele muito o que ele tá precisando, porque depois de tanta química, o seu cabelo com certeza tá precisando de muita hidratação e de muita nutrição. Reconstrução é importante? É. Mas a nutrição e a hidratação são mais. Então, gente, hidrate bastante o seu cabelo, faça bastante humectação, que também vai ajudar naquele aspecto não tão legal do cabelo em transição. O cabelo vai continuar com as duas texturas, mas ele vai ficar mais saudável, mais bonito, mais brilhante, mais bem cuidado. E aí, essa parte muito sem forma pode dar uma forma um pouco melhor com esses cuidados. E, claro, super mega recomendo o low ou o no pull, porque aí vai ajudar ainda mais a saúde do seu cabelo. E agora, como a minha transição pode chegar ao fim? Quando e como eu faço pra acabar com a minha transição capilar? Quando é que ela termina? Gente, a transição capilar termina de duas formas, tá? Você pode ir cortando o seu cabelo durante a transição, você vai fazendo pequenos cortes, cortando as pontinhas, cortando dois dedos, três dedos, até acabar com toda a química. Quando acabar com toda a química, o seu cabelo está 100% natural e aí acabou a sua transição capilar. Ou você pode cortar de uma vez toda a parte lisa, acabar logo com isso, que eu sou super a favor, e fazer o Big Chop, que é o grande corte, é o corte de toda a química. A gente vai falar um pouco mais sobre ele no vídeo de amanhã, mas pra adiantar essa parte que é quando a transição capilar acaba. E aproveitando esse tópico, é muito, muito, muito importante dizer que não existe nada, não existe nenhum produto, não existe nenhum jeito de tirar a progressiva do cabelo. A progressiva, ou qualquer química de transformação, como o nome diz, ela transforma o seu cabelo, ela transforma a estrutura do seu cabelo, ela modifica a estrutura. E isso é irreversível. Então, por favor, não caiam em história de lavar com um shampoo anti-resíduo, porque não tira. Eu já tentei, gente. Já tentei, confia em mim. Não funciona. Não adianta eu lavar o cabelo todo dia, lavar com anti-resíduos. Não existe desprogressivação, detox de progressiva. Todas essas empresas, empresas que prometem tirar a progressiva, é cilada. Não caiam nessa. Porque pode ser muito pior. Essas empresas que prometem isso, na verdade, esse produto mágico, porque se fosse mágico, ninguém passava por transição capilar, ninguém fazia big chopper, ninguém raspava a cabeça, cortava o cabelo curto, se existisse mesmo esse produto mágico. Não existe. Esse produto não é nada mágico, é um produto bem antigo no mercado, que é um produto que se faz o permanente afro. E as pessoas, as empresas, de forma muito desonestas, estão vendendo isso como uma desprogressivação, qualquer nome que eles tenham inventado. Então eles vão falar que seu cabelo vai voltar a cachear. Ele não vai voltar a cachear. Ele vai ser cacheado de forma artificial, né? De forma química. Então o permanente afro, ele cacheia o cabelo. Qual é o ponto negativo disso? É uma química sobre outra química, você pode ter corte químico. Seu cabelo pode cair. E eu já vi muitos casos, já, assim, muito próximos a mim, de que aconteceu isso. Inclusive, de meninas que foram enganadas por essas empresas, fizeram esse tipo de procedimento e o cabelo deu corte químico. Além disso, você vai estar em transição da mesma forma, porque o seu cabelo natural vai crescer e ele vai ser diferente desse cacho artificial. Não vai ser o mesmo. Então vai ter duas texturas da mesma forma. Se é essa a opção que você quer escolher, ok, mas que você escolha sabendo. E não seja enganada por uma empresa que te diz que vai tirar sua progressiva, porque isso não existe. É só cortando. Então se você quer que a sua transição acabe mais rápido, uma única solução, vitamina T, tesoura, só cortando. Tá? Então essas foram as informações que eu queria passar pra vocês hoje. Então, até o vídeo de amanhã que a gente vai falar sobre o Big Chop, como é que o cabelo fica depois e tudo mais, que as dúvidas que vocês deixaram pra mim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui, por favor. Não se esquece de se inscrever no canal. E até amanhã. Beijo. Tchau.